Eu não levo a lógica que eu aplico no day trade para o empreendedorismo, e sim o que eu aplico no empreendedorismo no day trade. Entenda que são duas coisas diferentes aqui. Quando você pensa em como gerenciar uma empresa, a administração de uma empresa, o todo, você passa por diversos pilares. E eu vou citar aqui um deles que é o principal, o fluxo de caixa. Se você não tem uma boa visão do seu negócio, como todas as outras ferentes estão impactando no seu fluxo de caixa, você vai pecar no que diz respeito ao gerenciamento de risco nessa empresa. Quando você vem para o day trade, você não tem tantas frentes assim como você tem em uma empresa. Mas o gerenciamento de risco, assim como a gestão do fluxo de caixa, passa a ser extremamente importante. Porque sem dinheiro, a empresa não faz nada, e sem dinheiro, o day trader também não faz nada. Então eu acho que essa experiência do lado empresarial, para quem já empreende, traz para você uma gestão muito melhor do seu dinheiro quando você vai para o day trade. Quem vai direto para o day trade sem nenhuma experiência empresarial, pode eventualmente sofrer um pouquinho mais e vai provavelmente administrar mal inicialmente o seu capital. E é por isso que não deve se começar operando, deve se começar estudando e fazendo um plano de negócio. Olha de novo a gente fazendo a referência para o que é o mundo do empreendedorismo. Quando eu vou analisar um novo negócio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender um verdadeiro plano de negócio completo, quanto de risco eu vou ter, quais frentes que eu vou atuar, em que lugar eu estou atuando, nessa região qual é a concorrência que eu tenho. Isso é parte de um plano de negócio. Esse plano vai para outras variáveis, ele é muito mais abrangente do que isso. Mas a tomada de decisão, vou montar um negócio, vou montar um posto de combustível na Avenida Paulista. Você tem muitos estudos para serem feitos antes de você fechar o negócio e de fato abrir esse posto de combustível. No day trade é a mesma coisa, checar, validar, identificar os padrões, tudo isso precisa acontecer antes de você tomar a decisão de compra. Mas você só vai ter domínio sobre isso se você tiver feito realmente o dever de casa. Aprender, estudar, treinar, traçar cenários, ganhar experiência, tempo de tela, know-how. E aí essas variáveis que estão envolvidas no meio desse plano de negócio passam a ser controladas de uma forma mais profissional. A partir de então, provavelmente as suas decisões vão ser mais assertivas. A probabilidade de você tomar uma decisão boa é maior. Assim como um grande empresário, dificilmente ele pula em galho cego.